Você conhece os quatro pilares que sustentam a Escola da Magistratura da Ajuris? Pioneirismo é a primeira característica do braço educacional da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Ajuris. A escola foi a primeira do gênero a ser criada no Brasil e na América Latina, com fundação em 1980 e inspirada em uma preocupação de preparar juízas e juízes que surgiu ainda na década de 60. Inovação também faz parte dessa história. A instituição é referência nacional em pautas relevantes para o judiciário. A Escola da Ajuris foi berço para temas como o surgimento das penas alternativas, a criação dos juizados especiais, a propagação da justiça restaurativa, o movimento de simplificação da justiça e a atenção com a sustentabilidade, entre outros assuntos que envolvem o universo jurídico. Qualificação não é uma preocupação voltada apenas para a magistratura, mas também para todos os integrantes do sistema de justiça. Em suas salas de aula, a Escola da Ajuris busca atualizar os conhecimentos das juízas e juízes, preparar os futuros magistrados para concursos públicos e capacitar membros do judiciário em temas técnicos. O humanismo é fundamental em todos os momentos. Afinal, a justiça não se interpreta apenas com a frieza da lei, mas também considerando os ingredientes que compõem a cidadania, asseguram os direitos sociais básicos e formam a alma humana. Esse é um valor indiscutível para a instituição. A história da Escola da Magistratura da Ajuris se escreve ao longo de décadas com esses pilares sustentando um propósito, o de colaborar na formação de um universo jurídico qualificado e conectado com as necessidades da sociedade.